A seletiva nacional da competição de vôlei de praia, ginazia, envolve estudantes de todo o país. Cada estado chega nessa etapa com uma dupla de atletas do feminino e uma do masculino. Apenas o Acre, como sede, tem direito a duas duplas de cada. Mas isso não deixa o desafio mais fácil. O nível dos competidores é alto e as disputas pesadas. As 28 delegações estão todas presentes, o Acre com duas delegações, 26 estados e demais estão todos aqui. O sistema bolha está sendo todo feito na ABB, então a alimentação aqui, o atleta só toma café no hotel, nos hotéis, são cinco hotéis, depois vem pra cá e só sai na noite. Mais de 300 pessoas estão envolvidas para a realização do evento. E vale lembrar que daqui saem as duas duplas, tanto do masculino quanto do feminino, que irão representar o Brasil no vôlei de praia na etapa mundial. Nós trouxemos aqui para o Acre as 26 unidades federativas. É a primeira vez que o Acre recebe um evento dessa magnitude e a CBD, com a política dela de regionalização, consegue deslocar todas as unidades federativas para cá. Então, todo o Brasil está representado aqui no Acre agora. No espaço, estudantes do curso de terapias integrativas prestavam atendimento aos atletas. Um cuidado diferenciado a mais para garantir o bem-estar dos jogadores no intervalo das competições. Ele encontra variedade de massagem, principalmente relaxante, na quick massagem, que são essas cadeiras, e também ventosa terapia, né? Que é uma terapia alternativa de massagem, que tira dores, melhora a circulação sanguínea e melhora também o bem-estar geral. Então, no meio de uma competição, uma pausa para uma massagem é sempre bem-vindo. Com certeza. E eles conseguem dormir ainda cinco minutos. Entre as duplas acrianas na competição estavam Janderson e Carlos Henrique. Eles venceram os dois primeiros jogos. Alguns contratempos deixaram os atletas aborrecidos, mas nada capaz de desanimar na busca por outras vitórias na seletiva. Nós estávamos fazendo a estratégia aí, né? O primeiro jogo foi uma disputa muito interessante, né? Mas o segundo, como a minha dupla falou, foi um horror. Deus me livre. O primeiro jogo foi bem interessante, foi bem competitivo. Os meninos jogaram muito bem. Os meninos de Tocantins eu gostei bastante. Na sexta-feira, que foi o primeiro dia da seletiva, cada equipe disputou três jogos. Fechada a classificação, no sábado, as duplas foram separadas em chaves. E no domingo, os jovens atletas entraram em quadra para definir quem eram os representantes do Brasil na etapa mundial que será disputada na França.